Quando eu te vejo o mundo se transforma E você nem olha pra mim Não, não, e me faz mal não ter o seu desejo E assim, nada pra me enlouquecer no seu beijo Pois é, no último até verão, tô querendo paixão É que você me faz sentir também E eu, mais uma vez, vou insistir no olhar na minha voz E me ensino a pedir que eu te conquistar Não é nenhuma lenda, eu sei você se lembrar Que alguém ficou de ligar Vai ter que aturar, do meu jeito me namorar Só que se demorar, não dá não Pois é, no último até verão, tô querendo paixão É que você me faz sentir também E eu, mais uma vez, vou insistir no olhar na minha voz E me ensino a pedir que eu te conquistar Me ensino a te conquistar Pois é, noite clara e verão, tô querendo paixão É que você me faz sentir também Eu, mais uma vez, vou insistir no olhar na minha voz E me ensino a pedir que eu te conquistar Eu já tô pronta pra sair, quero me divertir Na onda da noite, não deixar você fugir Por isso cuidado, pra não ser flechado De hoje não passa, tu é meu e tá acabado Se liga rapaz, eu tô te dando bandeira Não é pra ficar aí, parar na noite inteira Mexe a cadeira, se demorar não dá Não vou dar bobeira até a noite acabar Eu vou pra festa da música Tupiniquim Que tá rolando aqui na rua, Antônio Carlos Jobim Se quiser ficar comigo, tem que me acompanhar Agora eu digo que eu quero é dançar nessa festa Sozinha que eu não vou ficar Vai ter que aturar Perigação, periga que eu te conquistar Oh baby, baby, baby É que você me faz sentir também Eu mais uma vez vou me insistir no olhar Uma voz e me insinuar Periga que eu te conquistar Noite, para o verão, não querendo mais chamar E me insinuar É que você me faz sentir também Eu mais uma vez vou insistir no olhar Uma voz e me insinuar Periga que eu te conquistar Noite, para o verão, não querendo mais chamar Noite, para o verão, não querendo mais chamar Eu mais uma vez vou insistir no olhar Noite, para o verão, não querendo mais chamar É que você me faz sentir o meu bem Eu mais uma vez insistir O olhar de uma voz Vou me ensinar E eu te vou te dar Vamos jogar o verão Tô querendo me chamar É que você me faz sentir o meu bem É que você me faz sentir o meu bem É que você me faz sentir o meu bem